Alô, colegas! Chegou a hora, gente! Olha o que diz aí! Vamos lá, meu povo! Chega agora! Vem ver, vem ver, nossa escola vai passar Põe a sua fantasia, venha logo desfilar Eu quero ver você samba Na unidade de falares que chegou para alegrar Vem ver a nossa escola na avenida Que foi a querida que ela está É um mundo de encanto e fantasia E da ilha de colares vai falar Da cultura, dos mistérios e das lendas E da beleza do lugar Vem participar com alegria Chega agora! A unidade de colares vai passar Vem participar com alegria A unidade de colares vai passar Toma cuidado com a mata, Maria Viva vai te pegar Tem Matida, Pereira e Pancada, Dudá Tem Praia do Machadinho, Sobisal e uma Itá E garapê do tubinho E ponta seca pra pescar Eu vi, gente! Eu vi a dança do carneiro Dança do passarinho, do boi, do bar Tem a dança do pretinho Que faz o nosso povo se alegrar Tem a dança do carimbó E a dança do viria Que são riquezas que devemos cultivar Rolarem, filha, do sol Meu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular E a dança do carimbó E a dança do viria Que são riquezas que devemos cultivar Rolarem, filha, do sol Meu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Vem, 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 vem Nossa escola vai passar Quando a sua fantasia venha logo desfilar Eu quero ver você salvar Na unida de colares que chegou para lembrar Vem, 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 vem Nossa escola na Avenida Vem, 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 vem É o mundo de encanto e fantasia Que da ilha de colares vai falar Da cultura, dos mistérios e das lendas Da beleza do lugar Tudo verdade Vem, vem, participa com alegria A unida de colares vai passar Vem, vem, participa com alegria A unida de colares vai passar Toma cuidado com a mata, Maria Viva vai te pegar E Matita, Pereira e Pancada do Dan E praia do Machadinho Sorrisão e uma rita E garapê do tubinho E ponta seca pra pescar Eu vi, galera Eu vi a dança do carneiro Vamos lá, gente Dança do passarinho, do boi, do bar Que maravilha Tem a dança do pretinho E faz o nosso povo se alegrar Vem comigo Tem dança do carimbó E a dança do fia Que são riquezas que devemos cultivar Rolares, ilha, sol Teu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Vem, 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 vem Tem dança do carimbó E a dança do fia Que são riquezas que devemos cultivar Rolares, ilha, sol Teu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Vem, 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 vem Vem, nossa escola vai passar Vem comigo Foi a sua fantasia Venha logo desfilar Daí, volta Você é samba Não diga o de colares Que chegou para alegrar Vem, 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 vem 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 Olha que linda que ela está É o mundo de canto e fantasia E daí da de colares vai falar Da cultura, dos mistérios e das lendas E da beleza do lugar Você está certo Vem, participa com alegria A unido de colares vai passar Alegria, alegria, alegria Vem, participa com alegria E aí A unido de colares vai passar Toma cuidado com a mata Maria, vem, vai te pegar Tem Matita, Pereira e Pancada E Praia do Machadinho Dom Guizal e o Maita E aí Eu vi a dança do cardeiro Dança do pássaro e do boi do mar Tem a dança do pretinho Que faz o nosso povo se alegrar Tem dança do carimbó E a dança do filhão Que são riqueiras que devemos cultivar Rolar e brilhar sol Meu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Tem dança do carimbó E a dança do filhão Que são riqueiras que devemos cultivar Rolar e brilhar sol Meu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Vem, 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 vem Nossa escola vai passar Põe a sua fantasia Venha logo desfilar Vem comigo Quero ver você chambar Na unida de colares que chegou para alegrar Vem ver a nossa escola na Avenida Olha a linda, a crena e a estrada É um mundo de encanto e fantasia E da ilha de colares vai falar É a melhor ilha do mundo Da cultura, dos mistérios e das lendas E da beleza do lugar Vem participar com alegria Na unida de colares vai passar Vem participar com alegria Na unida de colares vai passar Toma cuidado com a mata A Maria Viva vai te pegar Tem Matita, Pereira e Pancada, Dutá Tem praia do Machadinho Corrisa e Maíta E garepeto do vinho E ponta seca pra pescar Eu vi o quê? Eu vi a dança do carneiro Dança do pássaro e do bolo do mar Tem a dança do pretinho Que faz o nosso povo se alegrar Tem dança do carimbol E a dança do feriado Que são riquetas que devemos cultivar Colares, ilha, sol Meu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Tem dança do carimbol E a dança do feriado Que são riquetas que devemos cultivar Colares, ilha, sol Meu povo aqui vai mostrar As maravilhas do folclore popular Vem, 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 vem Antes que ela vai passar Põe a sua fantasia Venha logo Alegria Alegria É a banda Professor Luiz Gama Ela vai, ela vai passando Vamos lá Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem Quem, quem? É a banda Professor Luiz Gama Eu vou ler pra vocês A unidos de colares Que que tem? Vai agora homenagear Assim tá certo A banda Professor Luiz Gama Que é referência musical deste lugar Desde sua fundação Vem, 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 vem 1948 Quando ela passa Mexe com meu coração Tocando aquele dobrado Tocando aquele dobrado Melodioso Vai, que lindo E quando raiar o dia Tem alvorada pra legal o meu corpo Vamos lá, colar Que saudade Da nossa banda No coreto da cidade Que saudade Conquistava a população Tocando músicas de boa qualidade Saudoso Orlando A percussão era felicidade Banda de música é tradição Um patrimônio da cultura de colares E grandes músicos de formação E fundadores que te amam de verdade Filho de escola na avenida Posta pra população Vem comigo E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Isso é sua fantasia Nem brinca com remoção Lá unidos de colares Que mora no coração Filho de escola na avenida Posta pra população E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Isso é sua fantasia Nem brinca com remoção Lá unidos de colares Que mora no coração Ela vai, ela vai passar Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda Professor Luiz Gama Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda Professor Luiz Gama A unidos de colares Vai agora homenagear A banda Professor Luiz Gama Que é referência musical deste lugar Desde sua fundação 1948 Quando ela passa mexe com meu coração Bocando aquele dobrado melodioso E quando raiar o dia Tem alvorada pra elegar o meu povo Que saudade! Que saudade! Da nossa banda no toleto da cidade Porque estava a população Tocando músicas de boa qualidade Saudoso Orlando! A percussão era felicidade Banda de música é tradição Um patrimônio da cultura de colares Tem grandes músicos de formação E fundadores que te amam de verdade Fim de escola na avenida Vem comigo! Mostra pra população E se manda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brincar com emoção Tá unido de colares Que mora no coração Fim de escola na avenida Mostra pra população Alegria! Semana Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brincar com emoção Vem no swing! Tá unido de colares Que mora no coração Chega lá e chora cagado A alma vai passando Tá mantendo acesa a chama E aí, Dias! Olha lá quem vem É a nossa bandinha É a banda do professor Luiz Gama Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda do professor Luiz Gama É a banda do professor Luiz Gama A unido de colares Vai agora homenagear Muito prazer A banda do professor Luiz Gama É a referência musical deste lugar Eu vi, eu vi Desde sua fundação 1948 Quando ela passa Deixa com meu coração Vamos lá, vamos lá! Tocando aquele dobrado Meu de ouro Vem avanti, vem avanti E quando ganhar o dia Vem avanti, vem avanti Vem avanti, vem avanti A alegria, Dias! Que saudade, ô! Da nossa banda no floreto da cidade Conquistava a população Tocando músicas de boa qualidade Saltou, formando A percussão era felicidade Banda de música é tradição O patrimônio da cultura de colares Tem grandes públicos de formação E fundadores que te amam Tive a crédito Vem comigo! Escola na avenida Mostra pra população E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brincar com emoção Tá unido de colares Que mora no coração Vem de escola na avenida Mostra pra população Vem avanti Sem banda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brincar com emoção E aí, gente! Tá unido de colares Que mora no coração Alô, meu povo Vamos brincar com o direito Ela vai passando Vamos lá, gente! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Olha lá! Valeu, comissão de frente! É a banda professor Luiz Gama Valeu, minha coca-vaneira! Ela vai passando Valeu, meu povo! Valeu, meu povo! Valeu, comissão de frente! Chega mais! Olha lá! Vamos brincar o carnaval! É a banda professor Luiz Gama Tá aí, tá aí, tá aí! A unidos de colares Vai agora homenagear Quem, gente? Quem, quem? A banda professor Luiz Gama Que é referência musical deste lugar Desde sua fundação 1948 Aí ela, tá aí! Quando ela passa Mexe com o meu coração Beleza, beleza! Bocando aquele dobrado melodioso E quando raiar um dia Vem alvorada Vamos lá, gente! Vem alvorada Alô, covales querida! Chegou, meu povo! Olha, unidos aí! Chega mais! Chega mais! Vou pro norte Vou pro norte No meu recorque Vou pro alto mar Beleza, beleza! O vento vai soprando a vela São as estrelas Que vão me guiar Canta, canta, meu povo! Vou pro norte Vamos lá! No meu recorque Vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas Que vão me guiar A minha escola A minha escola querida Vem pra avenida Homenagear O pescador de colares E tem muita história pra contar E aí? Homem de coragem e de fé Que traz um peixe Pra população É um conhecedor de maras Que pede a São Pedro O quê? Toda a sua proteção Oh, ia, ia Oh, ia, ia Dá um cheiro de pescada no ar Cheiro bom! Cheiro bom! Tá saindo um avoado Beleza! Põe a sarda e a dourada pra sar Oh, ia, ia Oh, ia, ia Dá um cheiro de pescada no ar Vamos lá, meu povo! Chega mais! Tem caldeirada de filhote Ficou no bafo pra saborear Tem pesca na puta seca No farol no maidá Machadinho Rio da Laura Curuduto Pinambá Leva junto a lamparina A tarrafa e o poçar Meu amigo pescador O colares sempre vai te amar Tem pesca na puta seca No farol no maidá Machadinho Rio da Laura Curuduto Pinambá Leva junto a lamparina A tarrafa e o poçar Meu amigo pescador O colares sempre vai te amar Vamos lá, que é ele E o dia vai ganhando, o sol já vem chegando, é hora de regressar E se embarcar na ilha, rever minha família, minha mulher amada vou deixar E se embarcar na ilha, rever minha família, minha mulher amada vou beijar Ah, como é bom pescar na beira-mar, noite de luar, pouco norte, pouco norte No meu reboque vou pro alto mar, o vento vai soprando a vela, são as estrelas que vão me guiar Vou pro norte, no meu reboque vou pro alto mar, o vento vai soprando a vela, são as estrelas que vão me guiar Minha escola, minha escola querida, vem pra avenida homenagear O pescador de colares, que tem muita história pra contar Homem de coragem e de fé, que traz o peixe pra população É um conhecedor de maré, que pede a São Pedro, toda sua proteção Oi Aya, oi Aya, dá um cheiro de pescada no ar Tá saindo um avuado, põe a sarda e a dourada pra assar Oi Aya, oi Aya, dá um cheiro de pescada no ar De caldeirada de filhote, e tudo o papo pra saborear E pesca na ponta seca, no farol no maitá Machadinho, Rio da Laura, Urutu, Tupinambá Leva junto a lamparina, a taga, vem o pulsar Meu amigo pescador, o avari sempre vai te amar E pesca na ponta seca, no farol no maitá Machadinho, Rio da Laura, Urutu, Tupinambá Leva junto a lamparina, a taga, vem o pulsar Meu amigo pescador, o avari sempre vai te amar E o dia vai ganhando, o sol já vem chegando É hora de regressar E desembarcar na ilha, revelinha a família E a mulher amada por beijar Desembarcar na ilha, revelinha a família Vem a mulher amada por beijar Ah, como é bom pescar na beira-mar Noite de lular, vou pro norte, vou pro norte No meu reboque, vou pro alto mar O vento vai sofrando a vela São as estrelas, são as estrelas que vão me guiar A minha escola querida, vem pra avenida homenagear Um pescador de colar E tem muita história pra contar Homem de coragem e de fé E traz o peixe pra população É um conhecedor de maré Que pede a São Pedro O que? O que? Toda sua proteção Boiá, 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 boiá Dá um cheiro de pescada no ar Viu? Maria, beleza Fá saindo um avoado Põe a sarda e a dourada pra assar Fica pimenta hein? Boiá, boiá, boiá Dá um cheiro de pescada no ar E caldeirada de filhote, pita no papo pra saborear Tem pesca na ponta seca, no pano, no maitão Baixadinho, rio da Laura, puro do Tupinambá Leva junto a lamparina, ataca, banho, pulsar Meu amigo pescador, colar e sempre vai te amar Tem pesca na ponta seca, no pano, no maitão Baixadinho, rio da Laura, puro do Tupinambá Leva junto a lamparina, ataca, banho, pulsar Meu amigo pescador, colar e sempre vai te amar E o dia vai raiando, o sol já vem chegando É hora de regressar, vamos girar Desembarcar na ilha, rever minha família Minha mulher amada, minha praia Desembarcar na ilha, rever minha família Minha mulher amada, vou beijar Ah, vou me confescar na beira-mar Com as estrelas que vão me guiar A minha escola querida Vem pra avenida homenagear O pescador de colares Que tem muita história pra contar Isso eu sei, come de coragem e de fé Que traz um peixe pra população É um conhecedor de marão Que pede a São Pedro Porque toda a sua proteção Oi-ya-ya-ya, oi-ya-ya Dá um cheiro de pescada no ar Que eu vou sentindo Deu a sair do mar, voado Foi assada e adorada pra sair Oi-ya-ya Boi-ya-ya Dá um cheiro de pescada no ar Encaldeirada de filhotes Pinto no papo pra saborear E pesca na puta seca, no pano ou no maitano Machadinho, rio da Laura, curo do tupi na barra Leva junto a lamparina, ataca o rio do santo Meu amigo pescador, colar e sempre vai te amar E pesca na puta seca, no pano ou no maitano Machadinho, rio da Laura, curo do tupi na barra Leva junto a lamparina, ataca o rio do santo Meu amigo pescador, colar e sempre vai te amar E o dia vai ganhando, o sol já vem chegando, é hora de regressar E se embarcar na ilha, revelinha a família, a mulher amada vou beijar E se embarcar na ilha, revelinha a família, a mulher amada vou beijar Ah, não me acontece na beira-mar, noite de luar, vou pro norte, vou pro norte No meu reboque vou pro alto mar, o vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar Vou pro norte, vou pro norte, no meu reboque vou pro alto mar Alô colares querida, olha aí a nossa escola, vamos preservar a nabileta Chega mais, chega mais meu povo Olha aí a nossa escola, volta na avenida, pra dizer o carnaval Vamos manter a ilha limpa, com a preservação ambiental Colares de praias tão belas, com a voa da vela, com o sol a brilhar É a inspiração dos poetas, que fazem ser esta a luz do luar Vamos preservar a natureza, mantendo a beleza do lugar Quero tomar banho na maré, mergulhando em garapé, sentir a beleza do mar Que maravilha, que maravilha, olha só quanta riqueza A nossa escola bem tão linda, defendendo a natureza Quero ouvir o canto dos pássaros, a mais linda se unir e adiar As flores que provam a beleza da mãe da natureza O sol ficando no mar Ar puro, quero respirar agora Salve a fauna e a flora Pro povo desta terra se alegrar Tem marchadinho, tem tudinho pra banhar O lino com a ponta seca, a praia do Baitá O nosso mangue que devemos preservar É tão linda a nossa guia Colares minha, pega meu lugar Tem marchadinho, tem tudinho pra banhar O lino com a ponta seca, a praia do Baitá O nosso mangue que devemos preservar É tão linda a nossa guia Colares minha, pega meu lugar Olha aí a nossa escola, o outro é que existe uma avenida Pra dizer que o Carnaval Vamos manter a ilha limpa Com a preservação ambiental Colares de praia Colares do sol a brilhar É a inspiração dos poetas Que fazem seletas a luz do luar Vamos preservar a natureza Mantendo a beleza do lugar Quero tomar banho na maré Vamos lá Regulhar de garapé Sentir a brilha do mar Oh que maravilha Que maravilha Olha só Vamos lá Vamos lá Regulhar de garapé Dependendo a natureza Eu quero Quero ouvir o canto dos pássaros Almas lindas e do dia a dia Trabalhar As flores que vão te ver A mãe da natureza O sol te implando no mar Arco, eu quero respirar agora Salve a tola e a flora O povo desta terra se alegrar Tem marchadinho Tem um vinho pra banhar Com a nova ponta seca A praia do Maitá O nosso mangue que devemos preservar É tão linda a nossa linha Colares minha terra Meu lugar Tem marchadinho Tem um vinho pra banhar Com a nova ponta seca A praia do Maitá O nosso mangue que devemos preservar É tão linda a nossa linha Colares minha terra Meu lugar Olha aí a nossa escola Vou botar na avenida Pra dizer o que é o Rafael Vamos manter a ilha limpa Com a preservação ambiental E aí gente Colares de praia As tampelas Com a savela Abrindo o sol a brilhar É a inspiração dos poetas Que faz a interessa A luz do luar Só o pé Só o pé Vamos preservar a natureza Mantendo a beleza No lindo lugar Vamos preservar Eu quero somar banho na maré Tem que cuidar, ligar a fé Sentir a brilha do mar Oh, que maravilha Que maravilha Olha só quanta riqueza A nova escola Bem tão linda Defendendo a natureza Que maravilha Começou Quando a riqueza A nova escola Bem tão linda Defendendo a natureza Eu quero ouvir o canto dos pássaros A mais linda Que funilha a viagem As flores que provam a beleza Da mãe da natureza O sol se põe no mar A rua Quero respirar agora Salve a bola e a flora Pro povo desta terra se alegrar Tem marchandinho Que tem cheiro pra banhar O mundo a ponta seca A praia do Maitá O nosso bang que devemos preservar É tão linda a nossa ilha Colares minha Pega meu lugar Tem marchandinho Tem cheiro pra banhar O mundo a ponta seca A praia do Maitá O nosso bang que devemos preservar É tão linda a nossa ilha Colares minha Pega meu lugar Olha aí a nossa escola Vou ficar na avenida Pega meu lugar Pra dizer no carnaval Vamos manter a ilha Livrar Com a preservação ambiental Colares de praias tão belas A rua faz a vela O lindo sol a brilhar É a inspiração dos poetas Que fazem ser restas A luz do luar Nos preservar a natureza Mantendo a beleza Do lugar Eu quero Quero tomar banho na maré Regulhar no igarapé Sentir a presa do mar Alô Corais querida Chegou a hora Chega mais Chega mais meu povo Canta Canta o livro de Corais Com a minha escola Eu vou homenageando com alegria A comunidade quilombolas A raça negra tá com toda a energia Com a minha escola Eu vou homenageando com alegria A comunidade quilombolas A raça negra tá com toda a energia Localizada na ilha de Golares A comunidade quilombolas Eita A vila do cacau está matida A raça negra preservando a sua história Eram terras habitadas por tribos Eu vou milar das carros Eita por parar Tomou-se Santo Antônio da Campina E os escravos trabalhavam por lá Domingos Antônio Paió Que beleza Que beleza O barulho do cojado O tordado Quando o Pedro II Era dono daquele lugar Os escravos construíram a casa grande O divorão A barulha e o anão Mostravam sua cultura na senzala O negro canta, o negro dança Mantendo a sua tradição Canta aí Repete O canto do negro eco O Tem quilombos em colares, sim, senhor Repete O O O canto do negro eco O Tem quilombos em colares, sim, senhor O sorriso negro Um abraço negro Vem comigo, senhor As felicidades Lembro É a raiz da liberdade Lembro É a raiz da liberdade Com a minha escola Eu vou Renagiando Com alegria A comunidade Quilombolas A raça negra Tá com toda a energia Localizada Na ilha de colares A comunidade A comunidade Quilombolas A vida do cacau Está mantida A raça negra Deservando a sua história É o que tem Terras habitadas por trigos Deluminadas Cabo Agora o meu filho Chora se casava No banho da campina E os escravos trabalhavam Exportavam produtos de lá Domingos Domingos Antônio Raiol O barão do Guajará O torrado Portão Pedro II Era dono Naquele lugar Os escravos Construíram Para a cansa Que se casava Grande Podiboravam A prawa Vejam no barão Juntinho Botaram com sua cultura Na cizala Negro canto Aату cole dança Arrindo a sua tradição —Gentra aí, gente! —Uh-uh-uh-uh-uh O canto O canto do negro eco Tem quilombos em colares, sim, senhor Repete! O canto do negro eco Tem quilombos em colares, sim, senhor Um sorriso negro Um abraço negro Que maravilha Felicidade Tem quilombos em colares, sim, senhor Um negro e a raiz da liberdade Com a minha escola eu vou homenageando com alegria A comunidade quilombolas A raça negra tá com toda a energia Com a minha escola eu vou homenageando com alegria A comunidade quilombolas A raça negra tá com toda a energia Localizada na ilha de Colares Que maravilha, meu amor A comunidade quilombolas Na vida do cacau está mantida A raça negra preservando a sua história Eram terras habitadas com tribos Eram terras habitadas com tribos Eram terras habitadas com alegria 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 O canto do negro recusou Tem quilômetros em bola Esse senhor Um sombrio do negro Um abraço negro Mais felicidade Que o negro é a raiz da liberdade Que o negro é a raiz da liberdade O homem de escola Que aqui tem o povo Chega mais Alegria Que a comunidade Que o bolas A raça negra tá com toda a energia Com a minha escola Eu vou A alegria Que a comunidade Que o bolas A raça negra tá com toda a energia O homem de escola Que abraço A da Bahia de Colares A comunidade Que o bolas Na vila do Cacau A comunidade A raça negra Preservando a sua história Dia de louco Chegas habitadas por tribos Redominadas Das Capu E da Boa Pará Desde Valor De Santo Antônio Sai daquilha Alô meu povo Queridos e colares Vamos chupa chupa aí Arreda Sai da frente Vamos lá unidos Chega mais Vem a luz do céu Vem a luz do céu Iluminou Nossa cidade Colares palco da ufologia Vem chupa chupa em nossa comunidade Um aparelho luminoso surgiu Em nossa região O sangue humano Era sugado Vim de maria Com uma pura dedução Aconteceu O que? O que? Em berrado de setenta Em noite de completa escuridão Operação Prato Capitão Holanda comandou Assim tá certo Registrava todo movimento Do objeto voador No posto de saúde O que tem? Um alvoroço Sem fim Pessoas procuradas atendidas Pela doutora Vela e disse assim Vem com beleza O contato imediato estava ali Linha direta Da Globo Que esteve aqui E gostou O fato misterioso Que o mundo inteiro Se encantou A história que veio do céu Quem dirá? Que a cultura documentou Revista Lufos Se apresentou Eu vi Eu vi Na ilha do som e do amor Minha escola chegou Botou pra brilhar Rua de canafonia O meu povo quer sambar Minha escola chegou Votou pra brilhar Rua de canafonia O meu povo quer sambar Vem a luz do céu Vem a luz do céu Iluminou nossa cidade Colares, palco, tal e fogia Vem chupa chupa em nossa comunidade Vem a luz do céu Iluminou nossa cidade Vem a luz do céu 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 Vem chupa chupa em nossa comunidade Um aparelho luminoso surgiu Em nossa região O sangue humano O sangue humano Era sugado Uma cura de redução Aconteceu Em meados de setenta Em noite de conflito Em escuridão Em operação Em um desprato Capitão Holanda comandou Registrando a todo movimento Registrando o voador No posto de saúde Um alvoroço Sem fim Pessoas figuradas atendidas Pela doutora Velay disse sim O contato imediato Estava ali Vem a direita Vamos girar Vamos girar Esteve aqui E mostrou O fato misterioso Que a música Essa bateria maravilhosa A história que veio do céu TV Cultura Documentou Revista UFOS Se apresentou Na ilha do sol e do amor Fim de escola chegou Calabir O botão pra brilhar O Eteca na folia Poláre o povo querido Minha escola chegou O botão pra brilhar O Eteca na folia Canta, canta colar O meu povo quer sambar Veio a luz do céu Iluminou Nossa cidade Carabir Coláres Policial Folgia Tem chupa-chupa Em nossa comunidade Veio a luz do céu Iluminou nossa cidade Com a espalda da ufologia Fechou a chuva em nossa comunidade Um aparelho luminoso Em nossa região O sangue humano era sugado Uma cura de indução Aconteceu em meados de setenta Em noites de completa escuridão Operação, prato Capitão, a banda comandou Registrava todo o movimento Assim tá certo O objeto voador No posto de saúde O alvoroço sem fim Pessoas perfuradas atendidas Pela doutora Avelay dizer sim Grande doutor O portado imediato estava ali Linha direta E aí? A Globo Esteve aqui e mostrou O certo misterioso Que o mundo inteiro se encantou A história que veio do céu Devei cultura Do curador Revista luz A tudo lá Se apresentou Na ilha do sol e do amor Minha escola chegou O portado imediato A Globo Vem comigo Vem comigo Minha escola chegou O portado imediato A Globo Querida Abre o seu coração E vem comigo Um pouco Cincoenta anos de emancipação Canta Eu vou estar unido Venha festejar Abre o coração É muita alegria Tanta emoção A vitória A evolução São cinquenta anos de emancipação Venha festejar Abre o coração É muita alegria Tanta emoção A vitória A vitória A evolução São cinquenta anos de emancipação Unidos A unidos de colar Sem forma de samba Agora vai contar A trajetória de uma vila Que não tinha autonomia E precisava desmembrar Em vinte e nove de dezembro De mil novecentos e sessenta e um Rolares virar município Ai que lindo Em busca de um bem comum A história Da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia O sonho se realizou A história Da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia O sonho se realizou Agora vai falar Miguel Godin Onde estiver Nesta feira lutou Foi sim Foi sim O professor Aira Sema Compôs o hino com louco Abonir Abonir O menino deu o escudo Que a sua bandeira Tremular Sacou de colar Sete prefeitos foram eleitos Para governar este lugar A estrada surgiu A energia chegou A alegria A alegria Tudo iluminou O povo desta terra Já se libertou Tá querendo paz Tá querendo amor Venha festejar Abre o coração É muita alegria É tanta emoção A vitória do povo A evolução São cinquenta anos de emancipação Venha festejar Abre o coração É muita alegria É tanta emoção A vitória do povo A evolução São cinquenta anos de emancipação Unidos A unidos de colar O que é a vitória? Se formar de samba Agora vai contar A trajetória de uma vila Que não tinha autonomia E precisava desmembrar Em vinte e nove de dezembro De novecentos e sessenta e um Colares vira município Amonite Em busca de um bem comum A história Da nossa índia mudou Não mais pertence à vigia O sonho se realizou Amonite A história Da nossa índia mudou Não mais pertence à vigia O sonho se realizou E a energia Miguel fundi Esse sim Por esta terra lutou Hoje vem Miguel Professora Irassema Quem tem? O pôs o hino com louco Que beleza O menino deu escudo E tua bandeira tremula Vem comigo Sete prepêntos foram eleitos Para governar este lugar A estrada sujita A energia chegou E a alegria A alegria A alegria O povo desta Volta da Terri O povo está querendo paz Está querendo amor Escrevendo a festejar Abre o coração É muita alegria É tanta emoção A vitória A evolução São 50 anos de emancipação A unidos de colar Sem como a adição Agora vai contar Manda aí, Paulo Alô, Paulo Não cheira mais Eu tinha uma vila Que não tinha autonomia E precisava desmembrar A ouvir de aquele abraço Em 29 de dezembro de 1961 O que aconteceu, Lindoca? O Calares vira um município Em busca de um bem comum A história Da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia O sonho se realizou A história Da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia O sonho se realizou Ninguém quer ter se encalado Por esta terra lutou Professor Aira Sema Depois do hino colou Vem no swing Vem no swing Vem no seu escudo Vem tua bandeira Trebular Sete prefeitos Poderentos Para modernar este lugar A estrada surgiu A energia chegou Eu trouxe a alegria Tudo iluminou O povo desta terra Já se libertou O povo desta terra O povo desta terra Não mais está querendo Já vou É se festejar Da meu coração É muita alegria É tanta emoção A vitória do mundo A evolução São 50 anos de emancipação É se venha festejar A meu coração É muita alegria É muita alegria A vitória do mundo A evolução, são cinquenta anos de emancipação Unidos, a unidos de colar Está muito feliz, a senhora vai contar A trajetória de uma vida que não tinha se rompida E precisava desmembrar Em vinte e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e um Da beleza, colar expira município Já é, já é, em busca de um bem comum A história da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia, o sonho se realiza Que legal, que legal A história da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia, o sonho se realiza Não mais pertence a vigia, o sonho se realiza Miguel Bundinho O que que tem? Por essa terra lutou Onde esteve? Professora Iracema Compôs o hino com o louco Está bonita, está bonita O menino teu escudo É tua bandeira, teu lar Ou a palagem Sete prefeitos por eleitos Sou criança, sou esperança O futuro do meu país Meu mundo de fantasia Faz-me escola feliz Sou criança, sou esperança O futuro do meu país Meu mundo de fantasia Faz-me escola feliz Brincadeira de roda Vira cola, roda pião Na avenida, dentro da corda Amarelinha de magia Um sorriso de criança Faz-me escola, de madrugada Entre o sono encantado Vem brincar com alegria O lábis está em festa Como o feliz de almoçar Na passarela do samba Uma homenagem muito especial Porque no tempo da infância O rei direito original Sou para um rio, rato no peito Sou criança, neste ver global O fascista moleque Contagia Aí sabia, não sabia A bateria Meninas campanhas Com emoção No compasso do meu coração Marcha saudável De papel Boneca de fã Carrocel Bolinha de fute Com pão de mel Papagaio chinando Vem caindo do céu Marcha saudável De papel Correia de pão Carrocel Bolinha de fute Com pão de mel Papagaio chinando Vem caindo do céu Sou criança Sou esperança O futuro Do meu país Meu mundo De fantasia Faz-me escola feliz Sou criança Sou esperança O futuro Do meu país Meu mundo Que fantasia Faz-me escola feliz Cadeira Cadeira de roda Tira a cola Olha a pia Muitos de carros Com pão de mel Que fantasia Que magia Um sorriso De grilão Que maravilha Tem um sonho encantado Vem brincar Com alegria O Lágris está em festa, todos eles te avastar Na passarela do samba, uma homenagem muito especial Sou um tempo, um tempo, um tempo, um tempo Sou esse reino original, sou calmo, um rato no peito Sou criança neste carnaval, um fascista moleque Toda a gira, inserir a nota, a bateria, meninas cantando Com emoção, no compasso do meu coração Pacha saudável, de papel, boneca de fã, carrossel Com grão de mel, papagaio chinando, vem caindo do céu Pacha saudável, de papel, boneca de fã, carrossel Com grão de mel, papagaio chinando, vem caindo do céu Sou criança, sou esperança O futuro do meu país, meu mundo de fantasia Faz minha escola feliz, sou criança, sou esperança O futuro do meu país, meu mundo de fantasia Faz minha escola feliz, sou criança, sou esperança É, guerreira! Pararam-se, querida! Pararam-se, querida! É o escândalo de dos livros do lado Vamos lá! Vermelho e branco, vermelho e preto Uma combinação genial Vermelho e branco, vermelho e preto As cores do carnaval Verde de branco Verde de preto Com uma combinação genial Verde de branco Verde de preto As cores do carnaval Luz e São Pedro Luz e São Pedro Duas histórias Descubrando com emoção Com emoção Eu lembrando na avenida Bate forte o coração Luz e São Pedro Mais histórias Descubrando com emoção Emoção Eu lembrando na avenida Bate forte o coração Consagrado Consagrado Os campeões Esses times de futebol Tornaram-se escolas de samba Um show de bola Na ilha do sol Ah O livro de Nicolás Luz e Saturnia Descubrando com emoção A curva da boca Saldando as grandes escolas Com a cara Descubrando alegria no lugar Um sinn Emoção Saldando as grandes escolas Ruisas Música San Pedro Ai, que saudade, dos tambores apesarados, vamos reviver essa folia, buscando a magia, dos anjos carnavales, vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial, vermelho e branco, vermelho e preto, as cores do carnaval, vermelho e branco, vermelho e preto. Uma combinação genial, vermelho e branco, vermelho e branco, vermelho e branco, as cores do carnaval, vermelho e branco, 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 ver A emoção é lembrando a avenida, bate forte o coração, consagrado os campeões, Nesses crimes de futebol, tornaram-se na escola de samba, no show de bola na linha do sol. A emoção é lembrando a avenida, bate forte o coração, consagrado os campeões de futebol, tornaram-se na escola de samba, no show de futebol, tornaram-se na escola de samba, no show de futebol. Põe a galera pra chamar, que validade sagia, nos foge a fantasia, com as ruas, em doadas, com a unidade, ai que saudade dos tambores, Põe a galera pra chamar, vamos ter que ver essa folia, buscando a magia, luz antes de estar, vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial, Vermelho e preto, vermelho e preto, as cores do carnaval, vermelho e branco, vermelho e preto, uma combinação genial, vermelho e preto, as cores do carnaval, vermelho e preto, uma combinação genial, Vermelho e branco, vermelho e preto As cores do carnaval Vermelho e branco, desejo preto Uma combinação genial Vermelho e branco, vermelho e preto As cores do carnaval Oh colares, terra tão linda, minha paixão Teus encantos me fascinam, é muita alegria pro meu coração Oh colares, terra tão linda, minha paixão Teus encantos me fascinam, é muita alegria pro meu coração Milha de tantas riquezas, tão generosa Mais natureza, de belas palhas e garapés A conta seca é uma beleza Machadinho, samaneira na praia do maridão Vou me jogar no domínio, nas águas frias do sonrisal Oh colares, minha querida Enredo deste carnaval Eis a proteção Eis a proteção da nossa mãe Nossa! A padroeira Meu senhor dos navegantes É que vem! Conduz o trem A pesca inteira Maria que bota no farol Tem nave espacial neste lugar Tem homem grande na linha do sol Matida, perreiro, malvado, tudar Quadrilha Quadrilha é juninha Dançando o pássaro Meu coi no bar A dança do carneiro Vem pra obra que a banda vai tocar Os trocos animando na avenida Alimentando a cultura popular Alimentando a cultura popular Alimentando a cultura popular Alimentando a cultura popular Nessa folia ninguém vai me segurar Vem comigo, vem comigo! Oh colares Terra tão linda Minha paixão Meus encantos me fascinam É muita alegria pro meu coração Você me anota a mim Oh colares Terra tão linda Minha paixão Teus encantos me fascinam É muita alegria pro meu coração Liga de tanta gireza Tão generosa Mas na pureza De minhas paixões Ligar a pés A conta seca É uma beleza Machadinho Se a bandeira Na praia Tu mais tá A família é presidente O homem jogado Alimentando Nas águas Da lia Os lindos De colar Oh colares Que me acreditando E grado Deste carnaval Vem, 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 vem! Vens a proteção Da nossa mãe A patroia Meu senhor dos navegantes Conduz o Leme A pesca inteira Maria de porta no farol Tem a água espacial destina Tem um grande na liga do sol Matida, perreira e o malvado do dar Quadrilha Quadrilha é juninha Dança do passar Meu pai de um bar A dança do carneto Vem pra ropa Que a banda vai tocar E os trocos Os trocos animando na avenida Alimentando a cultura popular Ao meio de colar Deita unida Nessa folia Ninguém vai me segurar Luba, 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 luba Oh, com a luz Terra domina Minha paixão Quase a minha volta aqui Deus encantos me fascinam É muita alegria Pro meu coração Oh, com a luz Terra domina Minha paixão Vem, vem! Deus encantos me fascinam É muita alegria Pro meu coração O meu confuso, o coração Deu sim, eu me desculpo Oh, com a luz Terra domina Minha paixão Deus encantos me fascinam É muita alegria Pro meu coração Eu sou unido de colários Bate palma aí! Mersi! 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 Obrigado.